Bom dia a todas e a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente reunião, convocado em razão da aprovação do requerimento 216-2013 de autoria do deputado Vicentinho para debater a situação dos aliciados dos Correios. Convido a tomar assento à mesa a senhora Herida Maria Feliz, presidente da Comissão Especial Interministerial de Anistia do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O senhor Robson Luiz Pereira Neves, secretário de Anistia da Federal dos Trabalhadores em Empresas de Correios Telegalos e Similares. O senhor Hideo Profeta Ribeiro, superintendente executivo da Vice-Presidência da Administração dos Correios. A senhora Juscelen Aparecida Pestana de Carvalho, diretora de Anistia do Sindicato dos Empregados dos Correios dos Correios de Ribeirão Preto. A senhora Clarice de Jesus Babá, funcionária anistiada dos Correios de Bauru. Agradecer a presença de todos e de todas, dos nossos palestrantes, do nosso querido amigo e deputado Vicentinho, pela iniciativa de propor aqui a audiência pública, para que a gente possa debater um assunto de semi-importância, porque nós temos sempre que estar vigilantes com referência às situações colocadas por governos anteriores que nos deram conta de resolvê-las e, portanto, deixar os trabalhadores adeusarás e sem uma perspectiva de possibilidade de retorno às suas atividades. Esse tipo de injustiça, até os deputados, tem que, no mínimo, buscar minimizar e usar a sua articulação com os governos para poder resolvê-los. Peço aqui o microfone, porque nós gravamos as nossas audiências públicas e, inclusive, está sendo transmitida pela internet. Então, eu passo a palavra ao senhor Robson Luiz Pereira Neves, secretário de Anistia da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telegrafos e similares. O senhor tem até dez minutos para suas explanações. Bom dia. Quero saudar aqui o nobre deputado Roberto Santiago, presidente da Comissão do Trabalho, e demais companheiros aqui da mesa que representam a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, e demais palestrantes, companheiros aqui da Pérez José Léia, diretor da Anistia do Sindicato de Ribeirão Preto. O nobre deputado Vicentinho, que teve a hombridade de receber esse nosso clamor para vir aqui até esta comissão e a esta casa, para que possamos relatar um pouco do que acontece, do que vem acontecendo nos últimos tempos com os trabalhadores Correios, uma categoria imensa, com 120 mil trabalhadores, uma das maiores categorias, o maior número de trabalhadores de empresa pública. e aí nós estamos passando por uma transformação em relação aos períodos que foram citados, as leis que foram delegadas para que possamos, para que os trabalhadores pudessem receber as suas anistias. Inclusive, hoje, nós viemos tratar prioritariamente da 8.8.7.8.94, embora nós estamos aqui com trabalhadores de todo o país, estamos realizando, deputado Roberto Santiago, o nosso 22º Encontro Nacional de Anistia, tem companheiros aqui de norte a sul desse país, e estamos aqui de 7 a 9, hoje estamos encerrando esse nosso Encontro Nacional, no intuito de discutirmos e tentarmos buscar caminhos para reparar várias injustiças que estão sendo concomitidas a esses trabalhadores, a esses demitidos, mesmo com todas as garantias das leis, nós temos toda uma problemática em relação a que, muitas vezes, a visão dos órgãos é uma visão estreita, todo um processo que vem trazendo sérias complicações e não repara as injustiças aos trabalhadores que estão aí há mais de 20 anos, tem deles aí com 30 anos buscando essa reparação. Então, nesse sentido, nós, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Correio, a FEMTEC, saudamos todos os companheiros aqui presentes no plenário e dizer que é com muita responsabilidade que nós estamos aí à frente desse processo da anistia. Muitas vezes a gente erra no intuito tentando acertar, mas que, nesses últimos dois anos, a situação do anispiando e do demitido dos trabalhadores em Correio não vem tido resposta alguma, inclusive pelo próprio governo, e acredito eu, um governo dos trabalhadores, e aí nós temos buscado, inclusive, o diálogo junto a alguns órgãos do poder público para poder sanar algumas situações, inclusive situação essa hoje leva a realizar esse encontro aqui em Brasília e, diante disso, estamos fazendo várias atividades aqui, fizemos uma atividade ontem em frente ao Ministério das Comunicações, um ato público, para tentar sensibilizar as autoridades do que está acontecendo hoje com o anistiano dos Correios, no sentido de não ser reconhecido toda a injustiça que foi, que a ditadura militar e os governos autoritários impuseram. Então, nós viemos até destacado no intuito de sairmos daqui, de buscarmos realmente uma solução. e acreditamos no trabalho dos novos deputados e nessa sensibilidade em tentar buscar essa solução, porque, na verdade, temos companheiros aqui, nós, inclusive, estamos debatendo aqui no nosso fórum, tem companheiros aqui com 70 anos, com 80 anos de idade, esperando essa amnistia há mais de 30 anos. Então, é um absurdo. Tem companheiros, muitos companheiros já tombaram nessa luta, e aí a gente se preocupa com os rumos que essa luta vai trazer os frutos positivos, porque nós estamos aqui no 22º encontro. São 22 anos que nós estamos, da criação da federação, tendo seus fóruns em debate da anistia, e muitas coisas estão tendentes. Eu vou deixar essa parte mais técnica aqui com os companheiros aqui, a companheira Jocelyn, que tem dados, tem todo um levantamento, um histórico em relação à Lei 8878. Eu quero mais me discutir em relação à parte política que a federação vem tocando nesses últimos tempos. Nós temos tentado, inclusive, uma aproximação com o Ministério das Comunicações, no sentido de vários impasses em relação à Lei 8.632, barra 93, e a 11.282, barra 2006, mas essa resposta tem sido uma resposta bem negativa. Nós tivemos recentemente, agora no dia 18 de abril, um comunicado diário social, o Ministério das Comunicações, onde 68 trabalhadores foram julgados improcedentes. Todos esses trabalhadores que vêm pleiteando essa anistia, incansavelmente, e que, na verdade, discordam totalmente do procedimento que vem se dando hoje, e a visão que a consultoria jurídica do Ministério das Comunicações vem tendo. Então, é importante a gente registrar isso. Eu sei que o intuito maior desse debate era em torno da Lei 8.8778, mas a gente não pode deixar, deputado Vicentinho, de relatar essa situação, que é uma situação gritante. E eu sei que todas as leis da anistia são importantes, a 8.8778, a gente sabe muito bem da limitação dessa lei, como ela foi descrita, e realmente é uma lei que traz uma penalidade aos trabalhadores, porque não resolve em nada a situação, a não ser trazer uma... em vez de ser uma reintegração, é uma readmissão com companheiros com 70 anos de idade, onde está voltando para os seus postos de trabalho, é uma situação humilhante, e que, na verdade, não reparou nada, a não ser de... de que... trazer com o camarada uma situação de... de desconforto ainda mais, porque já está com uma certa idade, é... a empresa brasileira do Correio muitas vezes não aloca esses trabalhadores num lugar... num lugar devido a onde deveria colocar, mesmo sabendo que a sua capacidade laboral está, de uma certa forma, limitada, até porque não é para ser de menos. Pessoas que estavam 25 anos, 30 anos, esperando ansiosamente esse retorno e que fosse dado um retorno, um retorno a onde trouxesse, na verdade, essa reparação, mas que tem causado uma situação de desconforto, porque o trabalhador não tem sequer o seu espaço, o seu espaço devido do seu reconhecimento desse tempo que ele passou fora, né? E aí, a federação tem tentado dialogar com todos os órgãos públicos para tentar minimamente sanar algumas indiferenças. Nós estamos, inclusive, aqui, vamos ter... vamos buscar a solução nesse sentido. Ao meu ver, a Lei 8.8.778, ela traz uma série de complicações, inclusive, na seara jurídica, alguns juízes entendem a necessidade de ampliar e reconhecer alguma reparação, outros não entendem, a grande maioria não está entendendo. e eu vejo que o caminho de sairmos desse empate seria, deputado Vicentinho, criar uma emenda, um projeto-lei, coisa nesse sentido que possa viabilizar essa reparação. Porque, se deixar apenas na seara jurídica, daqui a 20 anos a gente não tem uma solução nesse empate. Então, a gente vem aqui, através da Comissão de Trabalho, solicitar que os novos deputados reconheçam essa situação desse empate e façam com que criamos aqui um mecanismo para buscar essa solução. Uma solução criada entre o Legislativo e o Executivo, que venha realmente ressaltar a importância de reparar esses trabalhadores e fazer com que esses trabalhadores tenham a sua dignidade de volta com o seu posto de trabalho e que o governo tenha uma visão, certo? Até porque nós temos que relatar que no governo Lula não foi criada nenhuma lei da amnistia pelo fato de que não houve perseguição política, não houve uma perseguição como se diz, uma perseguição contudente, não houve uma perseguição que se diga assim, houve nenhuma necessidade de criar uma lei que amparasse os trabalhadores que participasse desse movimento paredista. Por isso que nós queremos que o governo volte essa visão que esses trabalhadores que estão aqui hoje e que estão nas ruas, que estão fazendo movimentação, buscando o retorno ao trabalho e esse reconhecimento, foi cometida a injustiça nos governos ditatoriais, nos governos autoritários. Por isso da necessidade que foram criadas essas leis. então nós queremos sensibilizar que o governo que o deputado Vicentinho a base do governo que faz todo um diálogo que tem um compromisso com os trabalhadores que tem um compromisso com os anistianos que nós possamos sair daqui desse debate apontando o norte para que possamos realmente concretizar porque não é fácil são mais de 22 anos nessa luta só da federação né e embora reconhecemos alguns avanços mas que nesses últimos tempos a limitação tem sido muito grande o trabalhador tem sido de uma forma penalizada e não reconhecido realmente a reparação dessa injustiça muito obrigado muito obrigado Robson passar a palavra agora a senhora Clarice de Jesus Bala trabalhadora anistiada dos Correios de Bauru tem vossa senhoria até 10 minutos para sua explanação primeiramente quero cumprimentar as autoridades da mesa presente quero reverenciar os colegas que se empenharam para poder estar aqui hoje de muita luta muita dificuldade principalmente a financeira eu quero saudar todos vocês e que continuem lutando agradecer também aos colaboradores não pode deixar de mencionar o deputado Vicentinho que muito tem empenhado ao longo desse tempo para nos ajudar demais deputados senadores eu não vou mencionar todos aqui porque seria injusta com alguns do passado que nos ajudou muito o ministério da Hérida que também tem levado a sério o seu trabalho eu não quero deixar de mencionar também o doutor Ezequiel que hoje esteve presente uma pessoa de um caráter espetacular e que muito tem que ser empenhado eu agradeço o sindicato da minha cidade de Bauru a comissão de amnistia que tem nos convidado para estar aqui nesses encontros eu vim em vários e diferentemente de algumas observações eu até falava com a Hérida e com alguns colegas a lei Collor 8878 ela foi uma lei boa pena que ela não foi aplicada no momento oportuno se ela tivesse sido aplicada na época da sua promulgação com certeza nós não estaríamos com esses problemas que temos hoje ela foi uma lei boa faltou ser aplicada no momento certo devido as autoridades da época nós não podemos deixar de mencionar o nome Fernando Henrique engaventou o nosso processo pelos seus dois mandatos então foram surgindo os problemas de toda a ordem né de toda a ordem nós não ficamos numa geladeira congelados nós envelhecemos o tempo passou né e só conseguimos esse retorno depois de muito tempo então hoje os problemas estão aí para serem resolvidos e é isso que nós precisamos basicamente eu menciono assim três problemas bem sérios primeiramente o retorno daqueles que ainda não conseguiram retornar esse é o base que a colega Rosaline vai falar bastante desse aspecto né na minha cidade eu agradeço graças a Deus todos que apresentaram os requerimentos retornaram já estão trabalhando na cidade de Baulú os 50 que apresentaram o requerimento estão trabalhando mas em outras cidades tem esse problema para ser resolvido o outro problema que eu considero bastante importante é a aposentadoria como já foi dito aqui tem colega de 70 75 anos e não vão conseguir trabalhar 20 anos chegar aos 90 anos trabalhando para se aposentar então é gravíssimo esse aspecto da aposentadoria o tempo da aposentadoria mas nós já temos aí a proposta da Andréa Vito desde 2009 para mim também na Câmara a última vez eu falei com o secretário deputado que nem hoje está mais aqui que estava na relatoria então eu acho que é o momento dos deputados independentes dos seus partidos colaborarem para que essa PL da Andréa Vito vá em frente com seus ajustes que passaram também em 2009 em 2013 então seria uma coisa significativa para resolver esse problema da aposentadoria dos nossos colegas e o outro problema é o nosso salário da nossa lei que já foi dito pelo colega nós não temos assim atualização salarial nós retornamos com o salário somente corrigido pela infração então essa é uma situação bastante complicada eu até falava com o doutor Idel ontem à noite que eu estou cedida para a GU na época o reino não nos quis para a gente retornar nós temos que arrumar um lugar no serviço público federal e nós fomos atrás e hoje eu trabalho na GU então eu tenho atolado de colegas exceto os advogados mas os colegas também estão cedidos lá nós ganhamos a mesma coisa então existe aquela até aquela brincadeira que não existe ofensa mas se formos trabalhar no Correio como alguns que já estão ganha a metade praticamente praticamente a metade então esse é um outro ponto que a gente precisa do empenho dos nossos representantes aqui da casa quer seja deputado quer seja senadores para que se passa essa justiça nós buscamos não ficamos de braços cruzados eu enviei para o Correio fui até a direção de recursos mando do Correio por três vezes foram mudando ao longo desse tempo fui por três vezes fizemos vários documentos e a resposta sempre foi a mesma artigo 6 tudo joga no artigo 6 por que joga no artigo 6 porque se nós tivéssemos beneficiados na época certa com a lei o artigo 6 não teria problema para ninguém nós saímos em 90 a lei promulgada em 94 e nós não tínhamos eu não sei o que é o artigo 6 explica para mim aqui o artigo 6 ele fala que nós não podemos ser retroativos certo nós podemos ser retroativos então tudo se impacta por que porque demorou muito aplicado então agora surgiu esse esse espaço de tempo e não podemos agora buscar a vendadoria ganhando metade dos colegas que são nativos é assim muito injusto muito injusto mesmo um outro aspecto que eu também quero observar aqui foi essa espera gente todo mundo tem que ser responsabilizado pelo que faz pelo que fala cada um nas suas respectivas funções se um presidente teve um erro ele tem que reparar o erro se ele demorou o executivo 15 anos para nos dar esse retorno pois existe um dano moral existe um dano material existe a perda de uma chance desse período e não pode a gente não pode aceitar e passar em branco porque as demais leis é da reintegração e nós é readmissão e quero lembrar aqui que na hora do nosso contrato a empresa nem observou a orientação normativa do ministério planejamento que não é para se fazer um novo contrato e uma nova matrícula no seu artigo 12 o ministério planejamento dizia que não precisava de um novo contrato e no entanto fizeram um novo contrato e uma nova matrícula então veja bem são situações que nós pedimos e imploramos aos deputados aos senadores às pessoas de direito que nos ajudem e a empresa também a flexibilidade do diálogo para que a gente possa resolver essa situação e infelizmente tivemos depois de tanta luta se dirigiu o ministério público o ministério público chamou a empresa seus gestores por duas audiências não houve evolução na na associação o que acontece foi protocolado um processo na justiça do trabalho temos uma audiência agora por dia 26 28 dos tempos mas a gente sabe que a justiça está empolhada de processo todos vocês sabem melhor do que todos nós isso demora muito e o tempo passou gente o tempo passou para nós se nós tivéssemos 20 anos para lutar vamos lutar lá mas o tempo passou nós precisamos desse esforço desse empenho de todos os senhores que tem essa responsabilidade de colaborar com os colegas eu ainda me sinto privilegiada que Deus me deu bastante saúde mas eu vejo colegas essa semana mesmo uma colega teve um aneurisma com 55 anos porque ela precisa de ter dois empregos ela trabalha de dia e de noite para poder resolver a situação financeira dela e possivelmente ela não vai poder nem voltar a trabalhar certo então veja bem eu estou falando um caso mas se você for perguntar para cada colega que está aqui para cada representante nós vamos ter muitos casos muitos casos sem contar aqueles que faleceram cada vez que a gente chega nos encontros a gente mostra as fotos a gente estava conversando com a colega da Bahia esse aqui já faleceu esse aqui já faleceu não é verdade? então cada encontro que a gente veio aqui nós apontamos os colegas a foto e a gente brincava ontem né? uma sucérima a gente brincava porque senão fica muito entediado as conversas quem sabe no próximo encontro quem não vai estar aqui? porque o tempo passou infelizmente o tempo passou e nós precisamos urgentemente dessa ajuda dos senhores para poder fazer justiça direito cumprir a lei de amnistia direito eu me sinto muito desconfortável né? porque a lei de greve a pessoa fez a greve então ela tem o perdão da greve a amnistia política a pessoa fez lá a sua no nosso caso nós simplesmente recebemos a demissão eu recebi a notícia da demissão do fechamento da empresa pela o jornal da Globo certo? estamos sabendo que nós íamos perder o emprego tínhamos 30 dias para ser demitidos e veja bem e até hoje estamos nessa luta não é? então algo precisa ser feito eu ainda citei para alguns colegas o quanto que a gente ficou com uma inveja assim boa não é uma inveja ruim dessa lei agora para as domésticas eu tenho acompanhado as conversas dos plenários o quanto os deputados o senador tem se empenhado e eu vejo aqui só o Vicentinho sentado aqui na nossa frente como deputado e os outros então o senhor logicamente que está aqui presidindo e os outros será que a gente tivesse esse empenho que a lei das domésticas está tendo agora para resolver toda a situação que merece que merece merece eu também já fui empregada doméstica um dia também já fui sem direito nenhum o moreiro cítico no bom tempo eu também já fiz e sempre achei que nós merece mas porque não nós também são trabalhadores que levamos o chute e depois na hora do retorno essa dificuldade imensa que nós encontramos perdão do que? qual o mal que nós causamos? qual o mal que nós causamos? então fica aí essa minha fala no sentido de pedir essa ajuda a todos dos representantes aqui da casa obrigado muito bem obrigado dona Clarice passa a palavra agora a Jocênia Aparecida Presidente de Carvalho diretora de anistia do Sindicato dos Empregados dos Correios de Ribeirão Preto tem a nossa palavra por até 10 minutos eu agradeço a todos aqui presentes especialmente ao nosso companheiro Vicentinho deputado do Estado de São Paulo gostaria de agradecer ao Robson secretário da Anistia da Feitex ao senhor Idel Profeta que já foi presidente da CEI conhece nossas dificuldades e agradecer a doutora Elisa que hoje atua como presidente da CEI e espero continuar contando com a ajuda de todos na luta por essa amistia lógico agradecer a presença do deputado Santiago e todos aqui presentes bom gente eu tenho que expor para vocês o porquê eu estou aqui porque essa luta é tão importante para mim eu fui demitida eu trabalhava no Correio eu e meu marido engravidei em seguida meu marido recebeu a demissão em maio de 90 como eu estava grávida eu tive o privilégio de passar minha gestação assistindo todos os meus amigos sendo demitidos no final quando reassumi tive a minha demissão era uma época em que você não conseguia emprego em qualquer lugar o desemprego no país foi enorme eu assisti todos os problemas dos meus colegas muitos estão aqui presentes e começamos a lutar por aristia na época a gente buscou apenas os processos administrativos então em 93 94 iniciamos essa jornada o que aconteceu em 2009 depois de vários e-mails telefonemas na comissão em 2009 eu vim fazer parte de uma reunião que foi até do Ministério Minas e Energias e lá eu fui eu queria saber do meu processo eu vou ferrar para tentar sinalizar a vocês o que realmente aconteceu quando eu pedi o meu processo eu fui informada que o número do meu processo constava no CEPROT existia mas ele não estava ali fisicamente esse material esse documento não existia e que estaria parado no Ministério das Comunicações então eu fui a esse órgão e pedi cópia depois de seis meses eu recebi na minha casa um dossiê assinado por vários funcionários do Ministério afirmando que o meu processo não foi localizado bom eu lutava pela amnistia eu queria o retorno então eu peguei esse documento fui ao sindicato dos Correios e nós começamos uma luta porque se o meu sumiu eu dos meus amigos onde estão? e nós fizemos uma relação e mandamos aonde constava quem estava parado no Ministério das Comunicações mandamos esses pedidos a esse Ministério aqueles que estavam parados na ECT mandamos pedidos para que a ECT explicasse ou mandasse cópia desses processos para nossa surpresa de 48 processos vieram a resposta de todos como não localizados nesse momento entramos com processo jurídico porque já não se acreditava tanto em processo administrativo mas a caminhada continuou o que a gente percebe é que nessa luta eu tenho buscado a doutora Eda o ideal profeta e eles têm demonstrado que eles querem resolver essas amnistias mas que existem imbecilhos existem às vezes travamentos existem algumas coisas que tem tudo exatamente comentado mas que aquele que busca amnistia ele tem que se tornar praticamente um advogado para ele conseguir merecer a sua amnistia porque ele tem que se informar de tudo ele tem que correr atrás ele tem que buscar quantos aqui não estão assim tadias há anos lutando pelos seus direitos gritam gritam e não são ouvidos eu acho que nós já estamos cansados de gritar eu acho que já é a hora da gente ser ouvido eu falo da lei 8878 que é a demissão Collor mas eu acompanho a lei da 10559 e da outras inclusive dessa que o Paulo Bernardo agora criou esse empecilho vejam bem ninguém aqui era marginal ninguém aqui teve uma infração na justiça para merecer esses danos na verdade essas pessoas estavam lutando pelos seus empregos lutando pela categoria lutando para melhor a empresa e no entanto essas pessoas é que estão sofrendo as consequências e não conseguem sequer uma dignidade ter o seu emprego ter o seu trabalho logo que eu assumi eu consegui minha anistia em novembro eu assumi a empresa e procurei o sindicato eu me tornei então diretora da pasta de anistia para ajudar os amigos que ainda tinham ficado de fora eu não me sinto confortável eu não fui mandada embora sozinha foi muita gente porque eu posso ficar aqui e eles não se não é justo eu não tenho que aceitar isso eu acho que essa luta ela já não tem mais que ser só daqueles que buscam anistia ela tem que ser de todos que tem em seu coração o desejo de justiça de um país melhor de algo que a gente possa acordar toda manhã e falar filho eu estou te mostrando o que é para a gente seguir eu estou fazendo o que é bom para te ensinar o que é correto na vida porque filho não aprende o que você fala ele aprende o que você faz eu até coloquei aqui algumas coisas porque eu sou um pouco iniciante na carreira de dialogar mas o que eu trago dentro de mim essa luta ela já me custou muito e tenho certeza que muitos aqui sabem o quanto quanto dano causou na vida de cada um aqui são processos não localizados tudo bem a CEI iniciou os trabalhos em 2004 e aí teriam que ser recadastrados e novos pedidos e novos requerimentos até quando agora eles tem que provar e juntar mais documentos para provar que eles tem direito a essa anistia que o Paulo Bernardo precou em alguns casos até quando esse povo vai ter que sair buscando prova para provar o que já está provado eu gente eu acho assim nós tivemos oito anos de FHC que guardou todos os nossos processos que destruiu a nossa luta de amnistia prejudicou muitos companheiros mas nós tivemos um presidente Lula que buscou amnistia que abriu as portas para se fazer um direito que abriu e deu uma chance por que jogar por que jogar essa chance agora de escanteio por que não continuar essa luta com a mesma intensidade que o Lula deixou para nós o que estamos fazendo de nossas vidas e das vidas dos cidadãos a qual a gente eu tenho um sindicato e alguns companheiros mas cada um de nós tem a responsabilidade de si e de outros não podemos continuar mais no vamos tentar vamos buscar tal lei vamos buscar a lei Maria do Rosário vamos buscar a resposta vamos acabar vamos parar de fugir e buscar entrelinhas vamos amnistiar esse povo que busca amnistia pelo amor de Deus alguns disseram aqui já passamos já tivemos algumas idades pessoas que já amadureceram por assim dizer vejam bem quantos jovens carregam a experiência que essas pessoas maduras têm quantos jovens têm a experiência de luta porque essas pessoas todos que estão aqui presentes já provaram que lutar eles sabem lutar porque ninguém fica 20 anos tentando uma coisa porque simplesmente acredita luta porque precisa luta porque é objetivo de vida porque quer a dignidade de volta foi tirada a dignidade desse povo nós só queremos nós só queremos esses direitos restaurados nada mais que isso ninguém está querendo dinheiro de outros nós só queremos dignidade nós só queremos respostas queremos ser tratados como cidadãos não somos velhos incapazes ao contrário somos pessoas carimbadas de luta somos pessoas que quer dias melhores que busca por dias melhores nós temos esse direito eu vou concluir então a fala eu espero e peço Vicentinho ao senhor deputado a todos aqui presentes que essa luta não fique em mais uma audiência pública que se peca nos corredores do congresso porque essas vidas estão dependendo do trabalho de cada um aqui não podemos mais esperar esperar não é a palavra quem aqui tem vontade de esperar esperar o que não é apelar ou emocionar ou fazer demagogia não é a vida de cada um eu passei o meu pedaço e eu sei eu conheço a vida de cada um eu tive amigas e posso até colocar como exemplo ela era filha única pagava aluguel não tinha um caso própria ela e o pai a mãe trabalhando no correio o pai recebe a notícia na TV que a poupança tinha sido presa pelo caller eles estavam juntando um dinheirinho eles queriam comprar a casa deles o pai morreu infartado na hora que ele recebeu a notícia tal desespero dele meses depois da demissão da filha aluguel e mãe mas isso é só um caso né é só uma vida por que não de uma outra companheira marido e mulher empregados dois demitidos ao mesmo tempo pegaram o seu acerto de contas e compraram um ponto para montar uma padaria eles só queriam plantar uma vida na inauguração um dia antes da inauguração tinham pintado o local e eles foram lavar a fita deixou o filho desencapado e esse marido morreu eletrecutado e aí quem vai restaurar a vida dessa colega nossa existe existe reparo existe valor financeiro que repare tudo isso pelo amor de Deus cada um sentado aqui tem uma história para contar a todos vocês chamem cada um no microfone para que eles possam dar a oportunidade de eles exporem o que aconteceu na vida deles não dá para esperar mais anistia já pelo amor de Deus eu vou passar a fala obrigado muito obrigado senhora Jocelyn nossa palavra agora senhora Hérida Maria Feliz presidente da comissão especial interministerial de anistia do ministério do planejamento orçamento e gestão tem uma assentoria até 10 minutos para sua explanação obrigada bom dia a todos e a todas cumprimento a mesa no nome do presidente deputado Roberto Santiago cumprimento deputado Vicentinho pela iniciativa agradeço o convite que a gente está aqui debatendo sobre esse tema desde já já informo que a comissão de anistia ela está sempre aberta a questionamentos atendimento nós prestamos atendimentos por e-mail telefone presencialmente então assim não é uma comissão inacessível qualquer um que procurar ele vai ser atendido e o que a gente já vem fazendo desde o início dos trabalhos da CEI desde 2004 a comissão de anistia ela foi criada em 2004 para rever as comissões anteriores porque as demissões elas ocorreram no período entre 90 e 92 a chamada reforma administrativa e a lei de anistia ela foi criada em 94 para que os interessados apresentassem requerimentos para rever aquela demissão tiveram comissões onde as anistias foram concedidas ou indeferidas ou os processos arquivados depois tivemos novas comissões na época do governo do Fernando Henrique para rever o trabalho da comissão anterior e somente em 2004 foi instituída a comissão a CEI que foi uma comissão revisora dos atos praticados pelas comissões anteriores ou seja a CEI ela foi instituída e foi estabelecido um período para que aqueles interessados na revisão apresentassem requerimentos na CEI esse prazo inicialmente era até 30 de setembro de 2004 depois foi prorrogado até 30 de novembro de 2004 então aquele interessado no processo na revisão do seu pedido da sua anistia da anulação da sua anistia deveria entrar com requerimento na comissão nós recebemos na época mais de 14 mil processos e nesses anos todos a gente tem recebido mais pedidos das pessoas que perderam aquele prazo em 2004 são chamados processos intempestivos hoje na CEI nós contamos com quase 15.600 requerimentos cadastrados desses 1.132 são de interessados originários demitidos dos correios dos 1.132 requerimentos nós deferimos 992 e tivemos indeferidos por diversos motivos ou por ausência de processo anterior ou por demissão fora do prazo motivos diversos nós indeferimos 132 dos 132 indeferidos 54 apresentaram pedido de reconsideração que está sendo instruído para a nova análise mas o número que é importante a gente destacar aqui é que na comissão de amnistia dos 992 requerimentos deferidos dos correios nós retornamos ao trabalho ao emprego 978 ou seja nós retornamos quase todos que já foram deferidos nós temos oito aguardando publicação de portaria que foram das últimas deliberações e seis que infelizmente faleceram e não tem como a gente fazer um efetivo retorno então assim do número que a comissão de amnistia recebeu o nosso trabalho é buscar a forma de buscar resultados a gente o nosso interesse não é guardar processo nosso interesse é concluir o pedido de vocês análise e promover o retorno também não basta analisar ter amnistia deferida se a gente não tiver o retorno deferido o que a gente é se eu ouvir amnistia pedidos de amnistia pedidos de urgência prioridade nas análises mas a gente tem que ter esse requerimento se assim não tiver um pedido assim não tem como analisar dos 1132 nós fechamos as análises nos correios na comissão de amnistia o que tem na comissão são requerimentos dos interessados que não atenderam o prazo da lei do decreto 5.115 que é o destituiu na estabeleção o prazo para recebimento dos requerimentos até 30 de novembro de 2004 aquele amnistiado quer dizer aquele interessado que teve o requerimento teve amnistia concedida e anulada ele tinha que obedecer esse prazo o decreto estabeleceu e a CEI tem que trabalhar dentro do que está estabelecido na lei a gente obedece isso mas a gente tem também interessados que lá em 1993 lá em 94 no início dos pedidos de amnistia apresentaram o requerimento e esse requerimento não teve nenhuma análise esses interessados que tem o processo anterior processo originário e esse processo a administração perdeu não foi localizado ele tem que provocar a comissão de amnistia para a comissão de amnistia buscar resposta para esse processo então se você é algum interessado aqui ou até mesmo o pessoal os representantes dos sindicatos e tudo tem interessado tem colegas que apresentaram um pedido lá em 93 94 esse pedido não teve resposta a CEI tem que ser provocada a CEI tem que saber dessa informação para ir atrás da resposta e esse pedido pode ser feito a qualquer momento a gente faz a pré-análise se for constatado que o processo é pendente de análise a CEI tem competência para julgar para definir esses casos nós temos lá na CEI hoje oito requerimentos que os interessados apresentaram essa alegação nós buscamos a informação e eles são realmente pendentes de análise a gente está instruindo para colocar em pauta de deliberação então assim às vezes as informações não chegam da mesma forma para todos por isso é importante que as dúvidas que os senhores tenham na forma de como fazer o requerimento está no requerimento faz contato na comissão de amnistia a gente está lá para prestar esse tipo de informação o trabalho até o retorno ele não é fácil a gente tem que buscar a parceria com os órgãos os correios tudo que é solicitado todas as informações que nós buscamos eles prestam essas informações da forma mais urgente possível a gente tem essa parceria até mesmo porque o IDEO está lá dentro antes também não era muito diferente mas o IDEO lá dentro facilita bastante então aqui ajuda muito eu vou te interromper um minuto eu estava tomando um café ali antes de começar a nossa audiência e tinha uma senhora que eu estou tentando estar ali bem na frente atrás do senhor de amarelo ela estava brava estava não está brava está muito brava por conta que ela me parece que teve anistia e foi indeferida pelo ministro Paulo Bernardo o que aconteceu me conta o que aconteceu são situações individuais e tem o índio ali também que está querendo falar que também teve indeferido o seu nós estamos aqui tratando hoje se eu não me engano três anistias depois o o IDEO vai fazer a justificativa porque a anistia da comissão da FEI é da lei 8878 são aqueles que foram demitidos entre março de 90 e setembro de 92 da chamada reforma administrativa do Fernando Collor então a gente tem alguns requisitos que a lei estabeleceu que a FEI obedece na hora da análise e a gente pede isso para os interessados até mesmo na hora da instrução dos processos em relação aos correios como eu passei aqui os dados na comissão de anistia eles estão fechados então nós não temos tendências da FEI na CEI processos individualizados casos individualizados eu peço a gentileza que procure que nos procure lá no Ministério de Planejamento no Bloco C na Sobreloja para que a gente preste essas informações individualizadas e outras dúvidas também para os deputados sindicatos a gente está lá à disposição a qualquer momento tá? Obrigada Ok Muito obrigado Lérida Faço a palavra agora ao senhor Lidel Profeta Ribeiro superintendente executivo da vice-presidência da administração dos Correios em vossa senhoria até 10 minutos para sua explanação Bom dia a todas e a todos gostaria de saudar o deputado Roberto Santiago que tem brilhantemente presidido essa comissão a comissão de trabalho e administração tem problematizado o mundo do trabalho da administração pública e privada e tem contribuído com o governo de forma extraordinária na busca de soluções queria saudar o deputado Vicentinho que fez esse requerimento que foi acolhido prontamente pelo deputado Roberto Santiago e estarmos aqui buscando avanços nesse debate da questão da anistia queria saudar as companheiras Clarice e Jossellen que foram anistiadas pela lei 8878 lá pela FEI na época que eu estava à frente da comissão queria fazer um registro também da presença do assessor do nosso diretor regional Clóvis dos assessores da nossa vice-presidência Júlio Vicente Lopes e Alexandre Vidor queria fazer um agradecimento especial a Juliana que é foi a pessoa que elaborou encaminhado ontem para os senadores da comissão da CAIS e também para o movimento sindical tanto Pimenta como a federação recebeu esse material que é todo acumulado de todas as anistias do governo federal junto à base dos correios isso também a gente vai passar para a comissão de trabalho e administração aqui para o deputado Vicente para vocês terem esse material e a gente ver como a gente dialoga daqui para frente acho que a Élida trouxe uma boa notícia ao falar dessas oito possíveis deferimentos nos próximos dias de pessoas processos que estão lá na FEI então mostra que há movimento que a gente vem num trabalho de buscar fazer esse processo de resgate e eu vou fazer aqui uma saudação especial a companheira Bete Muniz que está aqui que trabalhou na assessoria da FEI e nós atendíamos todo mundo das sete e meia da manhã às nove da noite lá na FEI atendia quem ia com deputado quem ia com senador e quem ia sozinho atendemos o Pimenta várias vezes o Caju a própria Josela e a Clarice atendemos várias vezes a gente tinha lá um processo tem até hoje de atendimento das pessoas que procuram a FEI para a gente buscar dar informações e ver como a gente dialoga com esse processo essa audiência ela é um pouco sequência da audiência que nós fizemos no Senado então para a gente não perder tempo fazendo falação dos números do que foi feito eu queria que a gente fizesse uma conversa aqui nos atendo aos problemas que nós temos e como que a gente pode buscar a solução nós temos um grupo grande eu contei aqui 86 pessoas provavelmente 60 estavam lá na audiência na CAIS no Senado então ela está com esses processos que a Conju indeferiu são em torno de 48 processos pelo que o Fábio Bianchi falou 58 58 processos pelo que o Fábio Bianchi falou que é o consultor jurídico que estava presente lá na atividade e ele fala que falta provas não tem não tem só tem prova testemunhal não tem prova material e que isso não dialoga com o princípio do devido processo legal e faz uma fala nesse sentido que não teria conforto para o ministro assinar esses processos então essa situação desses 48 processos uma nova lei não vai resolver que ele indeferiu são 58 processos não é 69 68 69 são o número de processos que tem lá 58 são os processos indeferidos 58 esses processos indeferidos o que que nós podemos fazer para dialogar com essa situação como que a gente pode buscar esse conforto jurídico eu acho que essa é a questão central vocês estão realizando o 22º encontro de amnistia nacional da amnistia da federação e onde o grupo majoritário são pessoas que estão nessa situação ou processos que estão lá na comissão com o doutor Ezequiel e que ainda não foram mas estão em situação similar como que a gente pode buscar criar condições para solucionar esse problema na FEI nós passamos lá bom tempo né Hérida nós aliciamos o pessoal da Vale e essa casa foi importantíssima quando nós fizemos a audiência pública da questão da Vale trouxemos o presidente da OAB e ele se foi o marco importante para que a Conjudo do Ministério do Planejamento se convencesse desse processo então nós precisamos criar aqui nós não somos inimigos entre nós nós temos aqui a mesma origem temos aqui um processo histórico de construção que eu acho que a gente tem que buscar saídas conjuntamente qual é a saída o que a gente pode fazer ontem à noite a gente conversava no gabinete do deputado Vicentinho o que a gente pode fazer de concreto para buscar resolver esses problemas e chegamos a algumas questões que eu vou apresentar aqui se o presidente da comissão concordar poderia ser encaminhado pela comissão de trabalho e administração que está imbuída nesse processo uma das questões a comissão poderia fazer uma consulta ao Tribunal de Contas da União sobre essa questão o que que o Tribunal de Contas da União pensa sobre não ter provas materiais e provas testemunhais nesse processo pode ser feita uma consulta pela comissão inclusive se valendo do respaldo jurídico da federação e dos sindicatos da base da federação nós temos até sindicatos aqui que não são não estão na base da FEMTEC mas que poderiam ajudar e fazer esse processo aqui a gente poderia fazer uma construção que fosse nesse sentido de consultar o Tribunal de Contas da União um outro movimento que a gente poderia fazer é consultar o doutor Arnaldo consultor jurídico da União da AGU que também é um administrativista competentíssimo e que dialoga com essa visão mais moderna o parecer 001 de 2007 que é a nossa bíblia na FEI que nós iniciamos quase 10 mil pessoas lá na FEI foi com base no parecer 001 que fala do princípio na dúvida pró-anistiado então tem vários movimentos que a gente poderia fazer que eu acho que daria esse conforto para o consultor jurídico desculpa aliás o doutor Toffoli ensinou isso na época o doutor Toffoli era o o nosso AGU ele era o AGU e o não era o doutor Arnaldo era o doutor era o doutor Ronaldo o CGU mas o doutor Arnaldo é na mesma linha hoje o CGU atual ele é uma pessoa bastante moderna e com a visão bastante próxima do que a gente pensa em relação a essa questão da amnistia fez parte também desse processo de elaboração também poderia ser uma outra consulta que a gente poderia fazer e que com certeza viria um viés mais proativo e a gente poderia fazer esse esse movimento uma outra consulta que nós poderíamos fazer também que o nosso grande medo eu sou funcionário público federal então assim amanhã eu volto pro meu local de trabalho e aí eu vou estar respondendo por algo se não tem uma sustentação então a gente tem que buscar também esse conforto o Ministério Público Federal o que que pensa dessa situação nós poderíamos também fazer uma consulta ao Ministério Público Federal essas consultas poderiam ser feitas pela Comissão de Trabalho e Administração com a orientação com materialização do corpo jurídico das federações do sindicato desse processo e aí com o retorno dessas respostas nós poderíamos fazer uma nova uma nova audiência pública com esse com esse material chamar o consultor jurídico apresentar esses novos materiais e pedir uma reanálise desses processos que foram indeferidos pela consultoria jurídica não é uma posição do ministro Paulo Bernardo é uma posição da consultoria jurídica e até se reverter na fala do doutor Flávio Bianchi na CAIS ele falou assim não essa é a posição hoje nós não temos conforto jurídico para estar deferindo esses processos o que não quer dizer que a gente não possa construir esse conforto jurídico nesse sentido um pouco essa fala da Josselin de vamos escutar as pessoas talvez também pode ser uma coisa que a gente poderia buscar fazer o INSS concede muito benefício rural sem nenhuma prova documental eles fazem uma entrevista às pessoas e eles de uma certa forma você descobre porque que a sua mão não tem calo porque que eles fazem uma entrevista e também descobre e com isso corroboraria mais provas no sentido de que a gente garantisse a amnistia então a gente poderia pensar em várias alternativas ontem à noite a gente conversando pensamos nesses movimentos que poderia dar esse conforto jurídico nós não podemos colocar em risco esse projeto ainda que nós precisamos ter uma pedra no caminho do rio o rio contorna nós vamos ter que fazer esse movimento como contornar essa situação então acho que isso é acho que é possível a gente fazer esses movimentos construir Robson esses movimentos e a gente ter uma nova uma nova audiência pública onde a gente apresente todos esses atores trazer o presidente da UAB na época era o César Brito fez manifestações extremamente favoráveis hoje o doutor Marcos eu não conheço não sei mas acho que também a gente poderia buscar uma conversa talvez a federação fazer esse movimento ou a própria comissão a gente buscar um processo de diálogo e construção coletiva que venha a resolver esses problemas porque aprovar a nova lei pode resolver o problema de outras pessoas mas não esses problemas que nós temos hoje com essas 10 pessoas da Paulo Rocha 1 e 48 da Paulo Rocha 2 então nós precisaríamos ter buscar esse processo de construção e de solução a isso então o que eu queria apresentar aqui como proposta em relação a gente os próximos passos os próximos movimentos ao invés da gente ficar aqui brigando vocês irem para a porta do ministro xingar o ministro e a gente fazer um processo que não vai assim não vai não é que isso não vai resolver o problema nós precisamos fazer assim a ação política ela tem a sua importância mas ela não resolve esse problema não podemos nos esquecer que a a FEI foi criada a comissão especial interministerial de anistia da 8878 porque no governo Fernando Henrique 26 mil pessoas foram desaniciadas do governo Fernando Henrique por essa fragilidade de provas dos documentos e por provocação do Ministério Público Federal nós estamos tendo problema lá agora com o pessoal da FTI também a mesma situação com o pessoal então isso também coloca quem está no espaço governamental com mais dificuldades a gente responde com o nosso cargo com o nosso emprego então amanhã eu é que vou estar precisando de anistia então a gente precisa ter um processo também que a gente venha a estar construindo então por fim por fim eu queria saudar o deputado Roberto Policarpo que também se encontra aqui acho que a gente tem feito também uma parceria grande aqui em Brasília com o deputado Roberto Policarpo acho que a gente tem feito uma construção principalmente na base dos Correios com o deputado Vicentinho acho que a gente vem nesse processo de construção coletivo e que a gente não é não tem um processo de inimizade entre nós a gente precisa ter um processo de busca de saídas e de construção o processo lá do pessoal de Bauru nós tivemos um problema também na época dessa mesma forma o processo demorou e nós fizemos uma consulta para a AGU e demorou mais de um ano e meio e a gente ia e conversando e conversando com parlamentares de parlamentares com a AGU e a gente buscou as soluções e conseguimos dar esse salto de qualidade então a gente quer acho que é fazer esse movimento de dar esse salto de qualidade obrigado gente obrigado Idel antes de passar a palavra ao nosso querido amigo Vicentinho que é quem propôs aqui essa nossa audiência pública eu gostaria de fazer algumas considerações eu acho evidente que nós tivemos aqui depoimentos inclusive emocionados que é o caso do Angelo Sellen que na fala dela esse despreparo dela que não é verdade é o que emociona as pessoas e fala com uma franqueza e uma sinceridade que leva as pessoas a reflexão de verdade mas eu quero me ater ao seguinte eu acho que primeiro reconhecer que existe uma atividade um trabalho da da comissão de anistia para tentar buscar e do próprio é dos correios aqui no caso para buscar uma alternativa que se possa dar a solução efetiva para o problema agora são casos de mais de 20 anos estava me falando aqui o Robson eu acho que nós tínhamos Vicentinho pegar aqui Bolicarco nosso deputado também amigo uma comissão de parlamentares nossa aqui que tem uma ligação com o movimento e preocupação efetiva e colocar a gente para caminhar junto para depois lá na frente dizer que estava para ter voto é uma história e quem efetivamente vai trabalhar e buscar uma solução para o problema é outra história e tentar com o ministro Paulo Denardo tentar uma conversa na Casa Civil com o Gilberto Carvalho porque na verdade com toda a sinceridade e franqueza que me é peculiar falta uma vontade política para resolver esse problema porque se nós se nós temos uma determinação de governo para dizer assim eu quero a solução desse problema jamais ninguém o parecer da AGU ia levar um ano e meio se o governo diz assim olha aqui eu quero resolver esse problema em especial nesse caso e em outros casos o parecer sai em uma semana em 15 dias quando o governo quer aparecer rápido para trocar alguns projetos que tem vontade política de tocar sai eu não estou fazendo crítica a ninguém aqui não é uma constatação de uma atitude concreta que precisa ser tomada não dá para ficar enganando as pessoas o tempo todo não é assim que funciona então eu quero enquanto enquanto presidente dessa comissão eu quero me propor a estar presente e articular isso a pedir as audiências para que a gente possa dar fim a esse problema acabar com essa angústia que esse sofrimento dessas pessoas então essa comissão está à disposição e a partir da semana que vem nós vamos começar a tomar atitude concreta no sentido de buscar a solução do caso de vocês com a palavra o deputado Vicentinho bom dia companheiros dos Correios companheiras tanistiados bom dia a estimada Clarice que disse uma coisa muito marcante que é o seguinte até que se questiona quem fez uma greve ou quem participou da revolução armada até que alguém poderia questionar casos que nós temos votado aqui para anistia de muitos casos de quem fez no caso dos servidores dos Correios foi uma morte súbita sem nenhuma razão a não ser a demagogia e o crime cometido contra esse segmento tão importante queria saudar aqui o meu querido companheiro Paulão grande deputado do estado de Alagoas nosso companheiro também comprometido com esta causa saudar o meu querido companheiro Policato também outro grande companheiro comprometido com esta causa queria também saudar o Chico Chico Lopes que pediu para anunciar que ele teve que viajar mas está comprometido conosco aqui também queria portanto saudar a Clarice queria saudar a Juscelen com as suas palavras com o seu sentimento de solidariedade de marcante essa história de dizer olha eu voltei mas não estou confortável porque meus companheiros não voltaram todos quero saudar o companheiro Robson por falar em nome da Fentex também chamando a atenção para a necessidade da solução de um problema que já deveria ter sido resolvido essa que é grande verdade mas também não posso deixar de saudar a boa vontade da doutora Hérida estar aqui conosco disposta de todos os casos como também a boa vontade e as proposições apresentadas pelo doutor Hideo Profeta eu me lembro que com o doutor Hérida não tive oportunidade mas com o doutor Hideo tivemos muitos diálogos na volta desse pessoal já há anos nosso companheiro já há anos atrás e saudar o presidente por primeiro estar aqui conosco até o fim em geral às vezes o presidente tem outros compromissos mas neste caso ficou até o fim merece o nosso mais profundo respeito e acho presidente que escorriu o renúncio do povo queremos que se mantenha cada vez mais uma empresa que nos dá orgulho não quero considerar as cacetadas que eu já levei da polícia sobretudo no Rio de Janeiro e na porta dos Correios no Rio de Janeiro quando a gente brigou contra a privatização ameaçada pelo governo pelos governos passados e temos vivido muito drama dos servidores dos trabalhos gostam em negociação quer discutir o PLR enfim e também reconheço que o atual presidente nosso companheiro Wagner tem que ter uma postura muito cuidadosa vai sentar espero que haja uma solução então nós estamos vivendo esta vida dos Correios nos envolvemos com as greves aqui em vários momentos na busca de negociação greve com outros presidentes enfim nós estamos muito como diz o ditado popular estamos juntos e misturados então este encaminhamento apresentado pelo doutor Toffoli doutor doutor Ideu a respeito dessas consultas feito pela própria comissão é um documento é um requerimento eles são obrigados a responder inclusive se nós considerarmos esta propositura esta esta nossa técnica não sei se é o nome que chama pelo doutor Toffoli que hoje é do Supremo Tribunal Federal em caso de dúvida pró-réu porque apesar de que o Supremo tem incidido em caso de dúvida pau no réu mas eu acho que em casos como esse sobretudo o doutor Toffoli tem tido tem nos dado um respaldo por isso clarice que as atividades jurídicas não podem parar é é o olho não é que é o olho no peixe outro no gato né buscar todas as formas de caminhar mas nós aprendemos uma boa negociação um bom diálogo pode apressar estas soluções a comissão a comissão assumindo este compromisso e também assumindo essas audiências com os ministros da área e da casa civil também o doutor o nosso amigo Gilberto Carvalho e o Paulo Bernardo eu a impressão que eu tenho que as coisas não ficarão como estão não dá aqui para condenar os senhores e a senhora que tem atuado com profundo respeito profundo vê-lo agora vocês não podem fazer mais do que o que lhes permite tá certo e nós estamos acostumados muito com isso às vezes a gente tem vontade de resolver mas tem as limitações nesse sentido eu queria parabenizá-los e dizer que vocês sejam de fato os nossos parceiros como sempre foram né estão cumprindo função sejam nossos parceiros desses companheiros eu queria até pedir uma salva de palmas pessoal porque nós vamos nós vamos continuar tendo eles como os nossos sindicatos aliados até presidente com a sua permissão pedir que nos acessorem nesta consulta né para que nós possamos fazer também os sindicatos né quero avisar a Clarice que eu conversei com o Gândara que é o presidente da Sintec que está aqui hoje está aqui já cadê o Gândara? ô Gândara eu ia dizer que você não vinha nem aqui é que o Gândara eu conversei com ele hoje convidando pra cá mas ele tem essa negociação às duas e meia e que você representa muito bem os sindicatos todos Sintec Sintec todos os sindicatos nos ajudarem também pra que a gente fazer um documento bem feito bem elaborado e pessoal eu sei que também até nós ficamos meio constrangidos quando os deputados não aparecem aqui há há três audiências públicas há três sessões aqui destacadas sessões ordinárias teve um projeto de minha autoria dos meus novembro projeto um deles que era o projeto que dava direito à aposentadoria à periculosidade aos nossos irmãos cortadores de cama um projeto nossa querida Luciana grande deputada do presidente muito obrigado pela sua presença também aqui mostrando o compromisso que todos nós temos com essa causa esse projeto companheiros foi avaliado aqui e olha o que aconteceu um projeto que dava direito à periculosidade aos irmãos cortadores de cama que não tem situação profissional mais grave do que esta categoria entra mais cedo sai mais tarde não tem hora muita vez para almoço que trabalha para produção expectativa de vida de 47 anos morte súbita a cada momento foi apresentado o projeto aqui nós perdemos a votação perdemos a votação se por um lado perdemos porque os fazendeiros vieram aqui ruralistas por outro lado muitas vezes companheiros nossos se ausentam e aí você na hora da contagem agora o fato de não estarem todos os deputados aqui não significa que ele não esteja com o município eu me lembro até que quando eu apresentei o requerimento aqui muitos falaram ah que bom vamos estar juntos e tal então presidente a nossa disposição é pedir a vossa excelência que na próxima audiência nós façamos inclusive um relato na próxima sessão ordinária passamos um relato do que está acontecendo aqui para sensibilizar sensibilizá-los e fazer assim esse procedimento então é luta social que não pode parar é luta jurídica que não pode parar e a luta das negociações e o papel que a gente pode exercer de maneira que vocês sintam e tenham certeza que nós estamos altamente comprometidos até que um dia a gente diga zerou todos os problemas estão resolvidos e foi reparado um crime impagável pelo governo do partado aí obrigado obrigado deputado Vincentinho deixar estabelecido que na nossa próxima reunião ordinária vossa excelência como eu vamos falar sobre esse tema e engajar cada vez mais novos deputados com a palavra o deputado Policar bom presidente senhoras e senhores parlamentares primeiro eu queria parabenizar o deputado Vicentinho pela iniciativa e ontem Vicentinho teve um requerimento aqui não sei se foi seu mas eu vi parlamentares elogiando não está junto tem apoio está na audiência pública mas quando chega no dia não não comparece na discussão acho que essa proposição de fazer um relato eu queria ratificar essa posição presidente e a gente poderia fazer isso em todas as audiências públicas então se tivesse duas três por semana três por semana que a gente chegasse na quarta-feira e abrisse o único que fica nas três por semana se deu eu também passo aqui pelo menos nem sempre consigo ficar mas aqueles temas que eu tenho mais afinidade e que eu me comprometo a estar presente eu sempre tenho vindo ontem estive aqui na Dudenosa mesmo que não fique o tempo todo mas a gente tem um compromisso de estar discutindo o senhor é por ofício também porque a presidente tem que tem ônus e bônus então não tem mas além do compromisso que o senhor com a excelência tem que eu sei que é é muito importante acho que nessa construção aqui da presidência vamos fazer a próxima semana mas acho que os ofícios os pedidos de audiência para tratar desse assunto tem que ser feito ainda hoje para a gente já começar a encaminhar de verdade porque eu sei que a gente coloca aqui nas audiências além dos representantes nossos parlamentares coloca principalmente o governo e os trabalhadores muitas vezes dependendo do tipo de audiência para conversar às vezes é no no outro setor entre os trões mas tem que também serve para conversar não serve só para sensibilizar e ter apoiamento dos deputados mas serve também para fazer esse embasamento então é importante essa audiência eu quero saudar todos eu não estava num compromisso externo e não consegui chegar para ouvir a fala de todos mas quero saudar todos vocês acho que pelo sentimento que o deputado Roberto Santiago expressou aqui então comoveu isso é importante para a gente ter essa sensibilidade e ir até o fim acho que esse compromisso de pegar as coisas e de levar do início ao fim é fundamental porque às vezes a gente faz aqui uma ação duas, três aí não tem no primeiro momento o resultado esperado e aí já deixa pelo meio de caminho e aí os companheiros se sentem de certa forma abandonados e depois não chegam a nossa solução mas eu quero além de parabenizar a Hérida também e o Idel até porque o Idel já foi sindicalista então já sofreu muito também como sindicalista ele sabe da importância da importância que hein aqui também né então está importante para além do compromisso que tem como gestor hoje que está à frente desses órgãos mas é importante o que tem acumulado ao longo desse período da luta também dos trabalhadores para ajudar nesse processo e aí tem que ter uma ação mais efetiva sei que é das limitações muitas vezes quem está em determinado setor tem mas que é preciso que a gente avança né então eu quero só aqui me solidarizar com todos mas o V. Exª fazendo esse caminhamento aí com o apoio do nosso deputado Vicentinho fazendo esse encaminhamento de fazer as audiências de ir atrás para valer não para eu quero estar presente e me comprometo só se for uma coisa que não tenha jeito naquele momento no dia mas eu farei de tudo para estar presente para acompanhar do início ao fim e poder contribuir eu acho que essa injustiça tem que acabar e aí o compromisso é com os trabalhadores e espero que a gente consiga resolver uma causa que já vem há tanto tempo muito obrigado muito obrigado deputado Policarpo deputado Falon depois deputado Alexandre Sr. Presidente eu queria cumprimentar V. Exª em nome V. Exª cumprimentar todos que acompanham a mesa parabenizar o deputado Vicentinho que integra esta comissão não sou integrado desta comissão sou da comissão Turismo e Esporte também de Ciência e Tecnologia mas quando Vicentinho fez o convite para mim foi uma convocação importante até porque eu conheço Vicentinho tive a oportunidade de conhecer esse gigante esse colega do Rio Grande do Norte que foi adotar para São Paulo e conseguiu dentro de toda aquela dinâmica de disputa comandar um aumento áureo da Central Única dos Trabalhadores também participei como sindicalista da Fundação Paulo Carpo também que é um grande amigo Luciana do Rio Grande do Norte aqui está em maioria né do Rio Grande do Norte Luciana é a nossa deputada federal prefeita de Olímpia da nossa cidade com a irmã no meu caso é que eu sou noviço né porque eu fui vereador deputado federal três vezes mas assumi recentemente e estou acompanhando um pouco a agenda porque aqui nós temos várias agendas inclusive pela manhã a bancada do PT estava reunida com o ministro da Fazenda um debate importante da perspectiva da economia brasileira enfim são várias agendas mas fiz questão de vir participar desse debate mesmo não ser integrante e quero aqui me colocar à disposição Vicentinho é o nosso comandante conheço vários companheiros dos Correios inclusive semente hoje há exemplo também do IDEO um companheiro jovem que não foi vitimado pelo processo das dimissões que é o companheiro Cantuara hoje ele está assessorando a presidência mas também foi presidente do sindicato da federação e é um companheiro de luta e dizer o seguinte o que está se fazendo aqui é o homem está retorno muito bem é corrigir uma injustiça pessoal corrigir uma injustiça e dizer Vicentinho eu sou funcionário da Letrobras licenciado e aí não é fazendo um discurso para jogar confete não a entidade no caso a empresa pública que consegue ter uma maior interação com a sociedade principalmente a nossa região nordeste eu que sou pernambucano do Palagos logo cedo eu não tenho dúvida que aos Correios o Banco Brasil é uma instituição muito antiga caixa econômica tem um papel social mas o sistema financeiro ele segrega na realidade o processo de financiar ele está reacentando com o governo Lula nem todos tinham conta bancária Luciana até porque não tinha nem documento não era nem cidadão mas independente disso você tem documento ou não ou conta em qualquer agência bancária você tem uma relação com o Correio principalmente os nordestinos que faziam o processo de migração exemplo do Vicente e outros Paulo Carpo tantos outros próprio companheiro Lula na hora que você vinha para o nordeste a família queria se comunicar você não podia para o telefone que era muito caro era a carta então o papel social dos Correios ele está em cada município no Brasil de quem tem maior ou menor poder aquisitivo e com detalhe são trabalhadores que tem uma dinâmica inclusive forte de trabalho principalmente os carteiros ele tem um processo há uma cobrança da própria população independente antes de existir o conceito consumidor é muito cobrado quando demora a entrega da carta o processo de mobilização o tensionamento que os Correios teve durante o período da ditadura que os diretores eram escolhidos a dedos e no golpe de 64 todos que faziam parte do movimento sindical foram demitidos destruídos o incentivo literalmente e você foi um depositário no caso dessa luta onde o Correio no período no alto comando quem tinha o maior número de funcionários de carreira era o Serviço Nacional de Informação o antigo SNI então essa moçada que está aqui já tem os cabelos prateados pelo tempo sofre muito é uma luta importante tenho certeza absoluta que é necessário esse tensionamento esse bom combate para o governo sensibilizar essa organização legítima pessoal legítima porque se vocês não fizeram organização mobilização essa casa que é complexa você tem muitas vezes lobbies silenciosos nos banqueiros que não aparecem nem aqui a bancada da arma não aparece nem aqui mas tem o seu representante aqui dentro um requerimento como o Vicentinho colocou com sua sensibilidade e compromisso na hora da votação claro que tem um tensionamento da bancada oralista mas também houve eu diria um pouco de negligência de alguns companheiros que podia estar presente e que podia fazer a diferença do voto então Sr. Presidente me alonguei pelo entusiasmo dessa luta e dizer Vicentinho agradeço o teu convite estou nessa luta e parabéns Presidente Roberto Santiago e parabéns a categoria obrigado deputado Paulão quero também anunciar a presença aqui do Zé Rodrigues que é o secretário geral da federação cadê o Zé Rodrigues? ali ó obrigado Zé pela presença vou passar a palavra a nossa querida deputada Luciana muito bom dia e um saúdo a todos e a todas um saúdo todos os componentes da mesa em nome do presidente e o deputado Roberto Santiago parabenizar a iniciativa do Vicentinho eu penso Vicentinho em todos os meus colegas aqui deputados que sem dúvida essa é uma luta mais do que justa não é possível que as vítimas dessa agenda neoliberal no país que foi muito perversa para os trabalhadores mas para o próprio serviço público porque eu penso que cada vez mais quando se ataca ao funcionário público está se atacando ao serviço público para a população são esses direitos básicos que o cidadão tem que ter e que se permanecesse a agenda neoliberal nós teríamos isso cada vez mais como mercado educação saúde os direitos essenciais básicos da população lhe dariam um verdadeiro mercado e eu acho que esse é o sentido de ser da defesa do serviço público brasileiro então antes dessa luta justa que é a anistia dos funcionários dos Correios nós temos que entender que essa é uma luta estratégica em defesa do serviço público brasileiro e eu tenho a certeza que há esse e é esse é o sentido de ser de uma doença como essa sensibilizar estabelecer metas e prazos estou vendo aqui a representação tanto dos Correios como da da Érida que é da Comissão Interministerial eu acho que esse espírito entre nós é que deve prevalecer para que a gente possa agilizar ao máximo esse processo que já tem vigorado mas que precisa ter mais celeridade para fazer justiça a todos então eu peço desculpas porque cheguei agora mas tem que sair aliás não sou nem dessa Comissão do Trabalho mas eu estou na Comissão do Cultura estou por frente está vendo a audiência por que está lá agora então a gente aqui no Parlamento também tem isso tem que estar em vários locais ao mesmo tempo mas eu não poderia deixar de passar de passar aqui porque acho que essa luta é importante é justa e eu não poderia deixar aqui de registrar a minha solidariedade e o meu empenho para fazer valer esse direito muito obrigada bom trabalho muito obrigado deputada Luciana está aberta a palavra para alguém da mesa que quiser fazer uso não da mesa deputado licentinho a presença apenas apenas agradecer a disposição de todos estarem aqui além dos pronunciamentos sinceros aqui colocados tanto os parlamentares como os secretários aqui da mesa agora é encaminhar que eu acho que fundamental é isso vamos encaminhar as questões obrigado perfeito então agradeço a presença de todos encerro a presente reunião deputado deputado por favor deputado eu queria só colocar um eu não vou estou desligando um minutinho só por favor o índio me pediu eu estava pedindo a palavra dele quando chegou aqui e tem outras pessoas que gostariam de falar a gente não não está permitindo porque senão nós vamos estender isso aqui até a tarde recorreço a angústia de todos eu tenho a impressão que tudo que foi dito aqui pelos a comissão já fez isso outros anos mas eu não era o presidente da comissão então o senhor vai acreditar em mim eu lhe peço eu lhe peço eu lhe peço eu lhe peço a confiança do nosso trabalho porque nós vamos encaminhar tudo aquilo que foi dito aqui e foi combinado aqui o senhor pode ter a mais absoluta o senhor deve cobrar o senhor tem que cobrar não só o senhor como todos que estão aqui presentes ok então encerro o presidente do trabalho antes convocando os senhores deputados e membros dessa comissão para audiência pública sobre a valorização das carreiras típicas de estado a realizar-se em 14 de maio às 14h12 muito obrigado pela presença de todos obrigado